Mano, é uma fábrica! Os incríveis fizeram uma fábrica aqui na minha frente. Não, se liga. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tá me vendo? Você tá sentado aí? Tá me vendo? Eu peguei o lugar do bebezinho aqui, ó. Ai, ela nasceu comigo aqui. NÃO! Ela nasceu comigo, cara. Mano, é a primeira vez que eu vejo isso, cara Um Tycoon com quatro pessoas jogando junto Tipo, Pock, tá construindo aqui na minha casa? Pock, me respeita Toninho Stark Toninho Stark? Ô, seu Toninho Eu sou Toninho Stark, mas conhecido como Iron Man Ô, peraí, eu tô menor Ô, Iagos, o que aconteceu? Eu fiquei menor, velho, do nada Eu fico menor, ó, você tem que calçar a calçola do homem É o Sonic É o papete do Seninha Galera, o que tá rolando basicamente, velho? A gente tá jogando um Tycoon dos Vingad... Não, não é dos Vingadores, né, velho? Porque tem os incríveis... Pera, deixa eu mostrar isso pra galera, Pocão Isso daqui é como se fosse um Tycoon com quatro pessoas jogando junto Nós estamos no time do Avengers, velho Que tem aqui esses heróis Tem a galera que tá no time O time da Marvel tem o Pantera Negra O Thanos subiu, velho O Thanos subiu, ele estalou Ele fez estalinho Alguém já estralou o dedo que o Thanos foi embora daqui, velho Ele fez estalinho Pera, o Thor e o Thanos e o Homem-Aranha e o Pantera Negra Isso tá meio... Tá errado esse negócio aí, meu amigo O criador do mapa Ele é a casaca Isso, eu meio... Ah, que isso? Mano, eu saí voando longe, velho Ah, você não pode pular no negócio Nossa, mano, eu saí... Nossa, Iagos, o time voando daqui Ó, e tem aqui a galera que tá no time da... Do Gotham Crew Que é Batman É... O Deadshot é o mercenário, velho Eu acho que é Esse cara ali A Lerquina e o Coringa Iagos, eu vou pular aqui no... Ai, mas eu pulei aqui... Não Ué, o Batman me levou pra cá Obrigado, Batman Agora eu tô na minha casa Eu vou pegar a botinha do Sonic Oh Ela corre mais rápido? Não sei Ah, tá Se eu seguro o Shift Ela corre mais rápido, né? É, segurar o Shift Corre mais rápido Ó, mas sai um fogo, velho Que personagem da Marvel Tem uma bota que solta... Eu tô cansado de jogar esse Star Wars Que não tem nada a ver com nada Não tem nada a ver, né, mano Não tem nada a ver Tá, Iagão Eu tô aqui, velho Ó, vem aqui nos Incríveis Vem nos Incríveis aqui pra você ver Não, não, não Eu tô no outro, errei Eu achei que era você aquele cara Ô, louco Mano, é uma fábrica Os Incríveis fizeram uma fábrica aqui na minha frente Não, se liga Ó, olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá me vendo? Você tá sentado aí? Tá me vendo? Eu peguei o lugar do bebezinho aqui Ai, ela nasceu comigo Não, não Assumiu comigo, cara Eu fui... Mano, eu tô bugado Nossa Eu fui tentar encostar no Senhor Incrível Ele me deu um... Um soco, velho Meio longe Peraí, deixa eu assumir minha... Deixa eu entender quem eu sou aqui agora, galera Pelo que eu tô entendendo Eu sou o Hulk Você é quem, Spock? Eu sou o Tony Stark O Tony Starkinho É o Tony Starkinho, olha lá Mais conhecido como Iron Man E você, Iago? Quem que é você, velho? Eu... Eu... Por enquanto, eu sou o... Catu América Mas eu tô mais pro Homem Jardim Eu tô dentro do... Dentro da terra, galera Vem ver Onde você foi parar, Iago? Aqui, ó Aqui, ó Vem, vem reto, vem reto, vem reto Tá, pera Eu vou pegar a botinha do... Do cara E tem um outro cara no nosso time Que era pra ele ser o Homem-Formiga Daí... Eu não vou falar Eu vou deixar que vocês me explicam, galera Aonde no filme do Homem-Formiga Tem essa botinha Que pega fogo Eu vou só andar Iago, eu tô indo te procurar Onde você tá, velho? Ó, vem reto, vem reto Você me vê? Aqui, ó Tô no chão Você me vê? O que você tá fazendo aí? Eu sou o... Eu sou o Homem-Terra Você toma terra, meu amigo Você tem que plantar pra me nascer Toma, toma Você tem que plantar pra me nascer Pô, eu tô trabalhando Vocês estão sem fazer nada Que nada, pai Que eu tô usando o meu poder Do Homem-Formiga Ô, louco Saiu um aquíris Galera, eu tô precisando Que alguém me plante Pra não sair da terra Nossa, mano O senhor incrível Dos incríveis Ele tá voando no tapete do Aladim, velho Ele é o Lionel Cat É, pessoal É isso É um vídeo Que não tem nada a ver com nada Eu sou esse Hulk aqui, né, velho? Eu acho que pelo menos o... Olho A gente tem o olho igual, velho O Iago não tá no nosso time, não? O Iagão Eu tô É que eu saí, né, meu? Eu não tava Eu tinha virado... A empresa do Iago faliu aqui Não, como assim? Não, ó Vai tudo de novo Olha o meu como já tá Meu império Ô, louco, Pocão Você fez tudo isso Enquanto a gente tava lá brincando? Vocês brincam e eu trabalho Ah, ó, o Pocão também tem a papete aqui, ó Essa é a papete do Canguru Essa é a do Sonic Ó, essa é do Sonic, ó Pocão, mas eu não tenho... Eu tenho uma botinha de fogo Ajuda, velho Ó, aqui, ó, ó Toma, toma Ele tá pulando, ele tá pulando Tem que fazer os muros Faz os muros Pocão, aí precisa reorganizar a nossa empresa aqui Que ela não tá nada O cara invadiu aqui Não, minha empresa não tá... Invadiram Toma, toma Aqui, esse cara não é daqui, Pocão Tá pegando essas coisas Juntem aqui, juntem aqui, vingadores Vingadores Ah, juntaram Vingadores com a botinha do Sonic, né? Sonic, mano Vingadores Eu preciso de uma equipe Que esteja disponível A vencer Os Incríveis Porque olha o império deles Olha, mano, Pocão Eles construíram uma fábrica Aquele bebê é virado no Giral É isso, cara Pocão, os Incríveis montaram uma fábrica De quatro andares, velho Lógico, eles não tão brincando Não, não, não Você tá falando que a gente tá brincando Lógico, cadê o muro? Cadê o muro? Muro Nesse tempo que você falou que eu fiquei brincando Eu juntei 24 mil reais, ó Faz muro, faz muro Vou comprar mais coisa aqui, ó Pra minha produção Mano, tá caindo uma mão do céu, velho Explodiu, rapaz É o Thanos É o Thanos Jogando um planeta ali na base dos Incríveis, velho Pessoal, vem cá Preciso que vocês dois estejam comigo Pra que a gente participe desse momento juntos Vem, 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 cá, Pocão Cadê, 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 cadê? Que personagem eu sou, aí, Pocão? Me fala que personagem eu sou Você é a Elsa? Não É a Elsa? Lembra, lembra A gente tá fazendo parte de algum grupo aqui De qual filme, velho? Avenger Avenger Boa Boa E que personagem eu peguei, Poc? O Power Ranger azul Não Eu peguei o Hulk E o Hulk tem isso daqui, mano? Desde quando o Hulk Aro a terra O cara entrou, pegou nossas coisas e foi embora Não, não, não Vou cobrar Vou cobrar, vou cobrar ele Ei, mãe, a porta tava fechada Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele Volta com o meu zíter, volta com a minha bote Ali tinha um... O cara mandou um esqueleto atrás de mim, velho Nossa, os amigos dele, os amigos dele tá vindo atrás Ai, que água, eu tô correndo atrás do cara, velho Vamos atrás dele, então Vamos atrás dele Vou uma mão em cima dele Eu acho que o cara morreu, velho Ai, trapiquei Tô lutando com o Thanos Ele vai dar estalinho Peraí que eu vou lutar Ai, que é a manopla Cadê, cadê, cadê Pega a manopla Pega a manopla Vou pegar a manopla Ai, ele tem um negócio aqui também Pocão Lado bom 21 mil reais, velho Tô com 21 mil reais Sabe o que eu vou comprar? O muro Comprei o muro pra minha casa Porque, mano, aqui Oi, como que eu tô aqui dentro Oi, Abre aí, por favor Cadê, cadê esse porta? Eu me tranquei Vai Valeu, obrigado Abre o portão Pocão, você não entra no seu portão Mano, se a gente pular, velho Como que a gente ia? Mano Casa mal feita, mano Tô indignado Não, quer ver? Sai Indignade Sai Agora entra Não tem como Não tem Então na casa Tem sempre que ter alguém dentro Saiu os quatro, ferrou Por isso que tem um cara ali, ó Ó, você vê Ele não faz nada Ele só fica ali de olho, só É verdade, ó Tem um cara aqui Mas invadiu outro cara aqui dentro também, Iagão Tem duas Olha lá aqui, ó Tá pegando nossos itens ali, ó Pega, cadê? Olha lá, lá, lá Pegou a arma de raio Não vai pegar nada não Você não vai fugir com nossos itens não Sai daqui Cadê ele? Pronto, pronto, pronto Eu consegui juntar aqui 177 mil reais Eu tô rico Ah, meu Ah Mano, eu fiquei rico, velho Tá, pokão Primeira coisa que eu vou fazer com esse dinheiro Sabe o que é, velho? Vai dar pra mim Que eu tô precisando Tá bom, Iagão Eu divido contigo Mas a gente tá na mesma casa, velho Nossa, porquê Tá ficando legal Eu vou comprar aqui, ó Galera Comprei weapon 2, velho Eu comprei second floor Meu, não para Ó, tem um cara aqui Tem um cara aqui Ela invadiu nossa... Ela invadiu nossa cara aqui Pô, aqui Pô, peraí Você pegou a mão do homem de ferro, pokão? Não, eu virei o homem de ferro agora Ela voa? Ela voa? Você não voa? Eu não sei, eu não sei como é que controla ela Eu tô batendo a cara na parede Peraí, Iagão Tem um jeito de usar ela Que você sai voando Ô, ô, aí Bati a cara Ai, 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 ai Nossa, raspei minha cara no muro, velho Não, mas ainda eu tenho 178 mil reais Pera que eu... Nossa Eu vou subir a minha empresa Mais ainda, ó Comprei 2 Eu nem sei mais o que eu tô comprando Pô, Iagão Comprei Ó como é que voa Ó como é que voa Prende, prende Prende como é que voa Vocês tão vendo? Cadê, Iagão? Vai Ah, mano, aqui, ó Aqui, ó Ixi, não tem combustível Ô, Sport Tem como você prestar um pouco Do seu combustível? O cara não tem nem combustível Pra fazer funcionar mais, velho Tô louco É o homem-formiga, velho É o homem-formiguinha Caramba O tente que comprou É uma pasta de dente, mano Olha isso aqui É pra isso que eu vou usar, mano Não tem pasta de dente, mano Você tá comendo Você tá comendo Vai, bombeio Ele tem uma garrafa de vida Deixa eu tentar pegar uma Peguei uma, Iagão Ó É uma poção Tá escrito Health Que é o quê? Vida em inglês Tomar um catkin Tá questionado, velho Iagão Olha isso Tá subindo o muro da O que é esse muro aqui, Dado? É o muro Tony Stark Ô, louco Isso daqui é alto É, tô construindo coluna Alicerce Pula, pula Depois de tomar esse negócio aí de health Pula Tomei, tô pulando Ó, mas por que eu tô pulando tão alto assim? Você ficou com gases, velho São ponte Ah, família Filha, eu preciso entender aqui com vocês, velho Se eu sou o Hulk Aonde que o Hulk tem essa adaga de ninja Ele tem uma garrafa de tomar a vida Mano, não O melhor de todos, velho Aonde que o Hulk virou um capineiro, né, velho? Nossa, mas a empresa dos incríveis tá incrível, velho Eu acho que pra finalizar a gente tinha que tentar invadir a empresa dos incríveis Não, é que tentar, Iagão? Eu já tô invadindo já, velho Mano, olha o tamanho dessa fábrica, velho O cara vai colocar aqui, ó Ele vai colocar a parede Vou invadir, vou invadir Toma Nossa Cheguei Tô lutando Não, mas isso aqui não dá dano, não Morri Eu morri na empresa do cara Ó, Poc, Iago Vamos tentar fazer o seguinte Pelo lado aqui parece que não tem porta, velho Então cuidado, Poc Muita calma nessa hora Ah, menino, eliminé de eu Peraí, Pocão Que nada, ó Cheguei aqui pra te ajudar, ó É isso, tem um Jedi Tô jogando raio Joguei choque nele Meu, mas não tem como invadir a empresa dele, ó Eu tentei subir aqui em cima do lugar E daqui vamos tentar pular lá, galera Olha isso Eu virei um chapéu Eu virei um chapéu Eu virei um chapéu que pega fome agora Calma aí Toma Toma as incríveis Não, não dá, mano Que isso Eu acho que essa arma transforma em chapéu as coisas Chapéu? Eu virei uma tartaruga agora, Iago Chapéu transformador Mas, bom, galera Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixa o joinha Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Aqui do lado tem dois vídeos muito legais pra vocês assistirem Fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Falou 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 Falou